Gente, vamos continuando aqui porque uma novidade anunciada ontem pela ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, vai beneficiar centenas de famílias aqui em Três Lagoas também. A agência anunciou que irá retirar a taxa extra na conta de luz de famílias de baixa renda. O governo federal decidiu retirar a cobrança de taxa extra na conta de luz de famílias de baixa renda inscritas nos programas de tarifa social a partir de fevereiro. Aproximadamente 11 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a medida. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, essas famílias já contam com desconto na conta de luz, que varia de 10% até 65% do valor, dependendo da faixa de consumo. A medida deve beneficiar aproximadamente 17 mil famílias de baixa renda em Três Lagoas. O índice é com base no total de moradores que possui registro no Cadastro Único, o Cade Único, do governo federal. Mas é importante estar atento que, além do cadastro, precisa estar inscrito no programa de tarifa social. A cobrança menor seria um alívio que muitos Três Lagoenses gostariam de sentir no bolso todos os meses. Conta de luz, tá cara? Nossa, tá. Paguei R$ 120,22. Tá pesando no orçamento da família? Ixi, como? Precisava dar uma barateada? Precisava, né, minha filha? A gente é pobre, né? Tá cara a conta de luz? Tá um pouco cara. Como é que tá lá em casa? A gente paga na faixa de R$ 60,00, R$ 70,00, por aí. E, Luiz, tá cara. Não pode nem falar do aumento do governo, que é uma mixaria. É só falar para as que já aumenta a luz. Muito alta. Nossa, água também, hein? Não deixa. Você tava, inclusive, fazendo isso, pagando conta. Pagando conta. Recebo dinheiro já é só para isso, né? Eu, como pago aluguel, é só para aluguel e luz e água. Para os demais consumidores no país, continua vigorando no mês de fevereiro a bandeira criada excepcionalmente por conta da escassez hídrica. O consumidor tá pagando R$ 14,20 a mais para cada 100 kWh consumidos neste período. A previsão é que esta bandeira de escassez hídrica siga vigorando até abril deste ano.